Billy Corgan, o carismático vocalista dos Smashing Pumpkins, é hoje um homem diferente. A perda da sua mãe, que morreu recentemente, e o afastamento baterista da banda, fizeram-me amadurecer. E esta maturidade é visível um novo trabalho da banda. O quarto disco dos Pumpkins, o nome Adore, traz-nos um som mais virado para a música eletrónica. O que nós chamamos de Pumpkins, o tipo de rock rock, porque nós sentimos que chegamos ao fim da rua, e ao mesmo tempo sentimos que as pessoas ficam cansadas. É que era tão imitado e copiado, que não havia nada que fazer. O originales bandas estavam competindo com imitadores. Então, nós sabíamos que Melancholy era o último rock álbum, então, quando começamos a começar esta álbum, nós começamos em um pouco de um acústico, e então, isso ficava meio meio absurdo, e então, nós decidimos começar a mexer mais e mais com texturas e sonhos. Então, o que você ouvir é o resultado de começar um álbum acústico, e se revolver em algo mais futurístico. Ah, sal! Depois de 7 milhões de Melancholy e The Infinite Sadness terem sido vendidos por todo o mundo, cresceu a responsabilidade da banda, hoje já considerada uma das maiores do mundo. Os Pumpkins têm neste Adore a sua prova de fogo. E foi difícil de começar com fresh, original coisas. Nós gostamos de tocar guitarra, nós gostamos desse som, mas nós fizemos isso para 3 álbum. E 10, e por 8 ou 9 anos. Sim, e cada álbum fica mais difícil e mais difícil de começar com algo novo. Então, nós gostamos disso, mas nós gostamos de continuar. O feedback atreves-se a dizer que este é sem dúvida o melhor trabalho dos Smashing Pumpkins. O maior pressão que eu senti foi qualidade. Eu senti que, eu senti que, eu senti que, eu senti que, eu senti que apenas se juntamos e tocar, nós somos uma boa banda, mas eu senti que nós fizemos um ótimo álbum. Então, minha preocupação foi que nós tínhamos um ótimo álbum e não um ótimo álbum. A promoção mundial do disco serviu também para mais uma visita da banda a Portugal. O nosso país que no passado era local non-grato aos managers do Smashing, hoje é um dos lugares preferidos da banda. Nós costumíamos ter um conjunto diferentes de managers. De início até o Melancholy, nós tínhamos diferentes managers. E eles continuamente escurriam-nos de tocar em certos lugares. Portugal era uma, Irlanda, e Itália. Eles disseram, não desculpem, não desculpem, não desculpem, não desculpem. E nós dizemos, não desculpem, 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 não desculpem. Então, quando estávamos fazendo entrevistas para o Melancholy Album, no meio de 1995, eu conheci um jornalista e ele disse, Por favor, venha para Portugal. Você tem tantos fãs lá, você não entende. E eu disse, eu vou tomar sua palavra e eu vou ir. Se apenas cinco pessoas vêm para o concerto, eu não me importo, vamos ir. Então, nós tocamos no Cascades com o Bullring, e foi tremendo. Memórias de uma banda que tem em seu poder um dos grandes álbuns do ano. Ao todo são 15 canções. A preferida do feedback é Perfect, mas os Pumpkins apostaram em Ava Adore. Música Obrigado.